Ana, você que trabalha na região, qual o maior problema aqui? O meu problema é essa rua aqui, porque isso daqui é como para o prefeito e para o governo para arrumar, porque eu tenho poucos tempos de vida aqui, porque é um risco de vida. Olha como que está, não precisa nem o que falar, porque aqui está mostrando claramente, porque na hora deles pedirem voto, eles vêm e isso daqui vai ficar até quando? Até ano que vem? Eu tenho minha vida até ano que vem arriscada? E daí o governo vem me ajudar depois a criar meu filho? Não. Então, é essa a minha briga. Ou eles arrumam, porque chega disso daqui. Gente do céu, quando que vai parar com isso? Olha, passou uma moradora, mais uma. Quantas que vão passar nesse estado aqui? O que mais precisa? Tchau, tchau.